Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que o Senhor Jesus nos conduza Estamos de volta, eu Maria de Fátima Miranda Eduardo Araújo Olá apresados ouvintes E o Isaac na técnica Para darmos continuidade ao nosso estudo da obra da Joana de Anjos O Homem Integral Vamos continuar no capítulo 4 O Homem em busca do êxito Estudando ainda inseguranças e crises Rogamos a Jesus que nos inspire, nos auxilie Para que saibamos dar bom aproveitamento A tudo que nos chega através do esclarecimento espiritual Vamos iniciar no parágrafo 9 Eduardo Então dando continuidade Joana de Anjos vai dizer o seguinte As crises respondem pela desconfiança das pessoas Umas em relação às outras Pelo rearmamento belicoso De uns indivíduos contra os outros Pela agressividade automática e atrevida É difícil passar por um parágrafo que a Joana fala Sem a gente comentar E realmente essa desconfiança das pessoas Umas em relação às outras É algo que nos chama a atenção nos dias atuais Existe uma desconfiança geral Ninguém confia em ninguém Isso acaba gerando perturbações emocionais Devido à insegurança que vai tomando conta de todos É evidente que nós devemos ter prudência No relacionamento com as pessoas Não devemos Como é a atitude de muitos companheiros Assim que conhecemos alguém Sair falando toda a sua vida para a pessoa É um tipo de catarse perigosa Há de se ter controle Se você tem necessidade de desabafar Procure alguém de confiança Procure atendimento fraterno Da sua casa espírita Pessoas que você gosta Que você confia Não se pode A primeira pessoa que a gente conhece Sair contando toda a nossa vida Isso gera problemas Agora é evidente Que também o outro lado não é legal É aquela pessoa que Desconfia de tudo e de todos Que não consegue se relacionar Que vive preso Dentro de uma redoma Não sai da sua casa Tem medo de falar com as pessoas Tem medo do que as pessoas Podem fazer contra ela Então nem falar demais E nem falar de menos É o equilíbrio É saber lidar com o outro Respeitando os limites Tratando todos De uma forma cortês Bondosa Equilibrada Saudável Porque conhecer pessoas É muito bom Ter amizade É muito bom Claro A gente tem que saber Selecionar Quem são as pessoas Que nós queremos Ao nosso lado Devemos tratar Todos bem Todos Jesus tratava A todos bem Mas ele Andava com aqueles Que ele julgava Que eram Os mais necessitados Os sofredores E procurava Selecionar Sim As pessoas Com quem Ele iria Comungar Das suas ideias Seus apóstolos Os discípulos Humberto de Campos Relata Que muitas vezes Judas Tentou levar Políticos Pessoas influentes Da época Para Jesus Conhecer Ele tratava Todos bem Mas se mantinha Discreto Porque Eram pessoas Que tinham Outro pensamento Que tinham Outro tipo De conduta Que não eram Aquelas que Jesus Ensinava E esperava Daqueles que Estivessem ao seu lado Então que a gente Lide Possa lidar Com todos De uma forma Muito educada De uma forma Muito cortês Mas Que perto de nós A gente procure Selecionar As amizades Que a gente confie E que a gente Tenha alegria Em estar junto Mesmo esses A gente tem que Ter consciência Que o amigo Também erra Que o amigo Nem sempre Vai atender As nossas Expectativas E isso Não quer dizer Que a gente Tenha que Desconfiar Do amigo É entender Que o amigo Assim como Nós É um ser humano Ainda falho Que tem Suas lutas Que tem Suas momentos De crise De dificuldade É um tema Que Joana Traz Que traz Muitas reflexões Porque nesse Momento Que nós vivemos De grande Angústia De crise As pessoas Sentem essa Crise Também Nos relacionamentos É muito comum Ver as pessoas Questionando as Amizades Ah eu não tenho amigo Eu pensei que fulano Era meu amigo Fulano não é meu amigo Por que? Você espera Demais do outro Cobra Demais do outro Então tem uma concordância Então tem uma concordância Do outro Uma parceria Indiscriminada Então muitas vezes Quando a gente Está cobrando Demais do outro Reclamando Do nosso próximo O problema Não está no próximo Está em nós Nós é que estamos Esperando demais E cobrando demais Das pessoas Dentro de uma atitude Egoísta Que nós temos Muitas vezes Porque nós só Queremos receber E não estamos Prontos a oferecer Nada em troca Queremos toda a atenção Do nosso amigo Se ele não pode Nos atender Naquele momento Nós ficamos chateados Porque ele tem Obrigação de nos ouvir Como se a nossa dor Fosse a maior De todas as dores E o nosso amigo Ou a nossa amiga Não tenha dor nenhuma É uma atitude Patológica nossa Decorrente do nosso egoísmo Do nosso orgulho Da nossa vaidade Que faz com que a gente Não consiga enxergar O nosso próximo Só enxergue Ao próprio umbigo Então a crise As crises Que nós Vemos em relação A isso Como diz Joana aqui Acabam respondendo Pela desconfiança Generalizada Das pessoas Umas Em relação Às outras É o que Jesus Fala manso Como as pombas E prudente Como a serpente Acertar esse passo É um desafio Porque ainda não somos Espíritos lúcidos Orientados no bem E seguros na fé Então cada dia É uma lição Agora O momento de reflexão A cada situação De crise Facilita esse crescimento Espiritual De uma forma Menos tumultuada Cada experiência Que traz marcas Que incomodam Precisa ser vista Analisada Para que a lição Saia daquela experiência Vamos continuar aqui Joana diz o seguinte A queda do respeito Que todos se devem Respeito este Sem castração Nem temor Estimula A indisciplina Que começa Na educação Das gerações novas Relegadas A plano secundário Em que se cuidam De oferecer Coisas E mecanismos Sórtidos De chantagem Emocional Evitando-se Dar amor Presença Companheirismo E orientação Saudável Olha eu que tenho Filho Isaac que tem Filho também Isaac aí Que está aqui Nos auxiliando Na parte técnica A Miranda que tem Quantos filhos adotados? Muitos né? Muitos filhos Miranda tem muitos filhos Eu falo que ela é Mãe Miranda O pessoal não entende É porque ela tem Muitos filhos adotados Eu sou um deles Eu sou filho de Miranda Então ela vai falar Aqui na educação Das gerações novas Que ela diz Que estão sendo Relegadas A plano secundário Em que se cuidam De oferecer Coisas Em mecanismos Sórtidos De chantagem Emocional Evitando-se Dar amor Presença Companheirismo E orientação Saudável Por que isso? Se você não cuida Das novas gerações Das nossas crianças Todos vão pagar Um alto preço Por isso A família A sociedade Que é o que nós Estávamos conversando Anteriormente No programa anterior Das crises Da questão Do desequilíbrio sexual Da violência Da desconfiança Em relação As pessoas Que nos cercam Tudo começa Na infância Na questão 582 Do livro dos espíritos Os espíritos Vão alertar Allan Kardec De que há muitos Pais e responsáveis Que cuidam Mais de cuidar Das árvores Do seu jardim Do que do caráter Do próprio filho E evidentemente Joana diz aqui Dar coisas É importante Aquilo que a gente Puder dar De melhor Para os nossos filhos Não há nenhum problema Mas nunca deixando De dar o amor A presença E o companheirismo E a orientação Saudável Sem isso Essa criança Vai se desenvolver De uma forma Deficiente No que diz respeito A sua vida Emocional E sentimental É porque Na realidade Filhos não são Bibelôs Para enfeitar A realidade doméstica Os nossos filhos Os nossos filhos Gibran Calil Gibran No livro Profeta Ele diz Vossos filhos Não são Vossos filhos Vêm através De vós Mas não Os Vos pertence Antes de tudo Pertence a vida Pela ânsia Em si Em si Então nós vamos Observar Que esses cuidados De companheirismo Presença E orientação Saudável É porque Esses seres Que nos alegram Tanto a existência São espíritos Comprometidos Tanto quanto nós Que tem uma nova chance De reencarnar Para serem fortalecidos Moralmente Emocionalmente Psicologicamente Para que no futuro Do decorrer Daquela existência Possa dar o testemunho De disciplina De educação A que nós estamos Destinados Havíamos falado No programa anterior A respeito de uma Situação de desequilíbrio Na área das forças Da alma A sexualidade Sua manifestação Na vida Então Esses seres Que nós amamos tanto São espíritos Comprometidos Com essa lei Que rege a vida E que se na infância Tiverem Todo um fortalecimento No objetivo De educar-se Eles não precisarão Necessariamente Passarem por situações Intempestivas Porque nós somos Eis Tudo que não presta Assaltantes Fraudadores Abusadores Da credulidade Do outro Estrupadores Então nós temos Que cuidar Das nossas crianças Dos jovens Dos afetos Daqueles que estão Sob a nossa Orientação Direta ou indiretamente Para que ao sairmos Daqui do mundo físico Tenhamos a consciência Tranquila De que não deixamos Que eles passassem E vão ao nosso lado Não sabemos Os testemunhos Que a vida Cobrará deles Se estamos No mundo De provas E expiações Ainda Ainda que em trânsito Para a regeneração Também Sabemos Que as dores Se fazem presente Em todos os lares Da terra Não existe Um lar E uma família Onde a dor Passa A distância Não existe No nível Que for Na área Que for O convite O refazimento E educação Estão presentes Então que Deus Possa inspirar A família Os lares E que estejamos Receptivos A dar cumprimento A nossos deveres Em nome de Deus Para você que está Chegando agora O programa É o Momento Com Joana de Ângeles Estamos aqui juntos Eu e Maria de Fátima Miranda Estudando o livro O Homem Integral No seu capítulo 4 E o item É inseguranças E crises Vamos agora Dar continuidade A leitura No décimo parágrafo A crise de autoridade Responde pela corrupção Em todas as áreas Sobre a cobertura Daqueles que deveriam Zelar pelos bens públicos E administrá-los Em favor da comunidade Pois que Para tal Se candidataram Aos postos de comando Sendo remunerados Pelos contribuintes Para este fim Como efeito Os maus exemplos Favorecem A desonestidade Discreta E pública Dos membros Esfacelados Do organismo social Enfermo Preparando os bolsões De miséria econômica Moral Com todos os ingredientes Para a rebelião criminosa O assalto A mão armada O apropriamento Indébito Dos bens alheios A insegurança geral O que se nega Em compromisso De direito É tomado Em mancomunação De força Com o ódio Então Está aí o quadro Que nós vivemos Atualmente Comentávamos Em programas anteriores Essa questão Que a corrupção Que nós vemos hoje A questão política Tudo isso É uma realidade Não daqueles Que lá estão Mas uma realidade Nossa Porque Infelizmente Todos nós Acabamos Nos permitindo Sermos corruptos E desonestos Cada um No seu grau De responsabilidade Não é isso Maria de Fátima Eu estou Repletindo aqui Porque esses vícios Eles estão presentes Em todos os níveis Da sociedade Dentro e fora do lar Corrupto Não é aquele Que está usando O dinheiro público De uma forma Indevida Longe Lá na repartição Corruptos Somos nós Quando subornamos Dentro de casa Para que a nossa Conveniência Aconteça Corruptos Somos nós Quando subornamos Na amizade Na casa espírita Que tipo de suborno Nós vamos encontrar Na casa espírita Favoritismo De um Em detrimento De outro Exatamente São coisas Que são parte Do nosso caráter Enfermo Ainda Então Se a terra É educandário O lar e o templo São escolas da alma Temos que ficar atentos Pedir inspiração A Jesus E quando Identificarmos No companheiro Essa prática Essa vivência Não é para execrarmos O companheiro Mas para meditarmos Em nós O que nos liga Aquela atitude E buscar nos trabalhar Nos moralizar Para lidar Com a enfermidade Do companheiro De uma forma Que realmente Venha auxiliá-lo A perceber-se E libertar-se Eu me recordo Eu me recordo Me corrijam Se eu estiver Errado Foi no ano De 2013 Que teve aquelas Grandes manifestações Que foram originadas Pela questão De um aumento Na passagem Dos ônibus Né Vinte centavos Não lembro Quanto foi Trinta centavos Não me recordo Mas nós vimos Que a mobilização Popular Pacífica Né Porque no início Dela Ela foi pacífica Fez com que Os governantes A época Recuasse Na questão Dos aumentos E até em outras Demandas Que foram surgindo Depois Nessas manifestações Por que que eu digo isso? Joana fala aqui Da questão Daqueles que devem Zelar pelos bens Públicos E administrá-los Em favor da comunidade É E acabam se perdendo E se deixando Levar pela corrupção Nós Não poderíamos dizer Que faríamos diferente Se lá estivéssemos Né Um dia talvez estejamos Que ainda que não seja Nesta vida Pode ser em outra Mas É mostrar que nós Também somos indiferentes A tudo que está acontecendo Na sociedade Por que? O povo Quando ele se mobiliza Quando ele diz Para o governante Eu não aceito O que você está fazendo Com o dinheiro público Eu não aceito Ver crianças Nas ruas Se drogando Nos sinais Pedindo dinheiro Eu não aceito Ver escolas Deterioradas Professores Sem salário Médicos Sem salário Enfermeiros Técnicos Enfim Servidores públicos Trabalhando Sem receber Nós não vamos Aceitar mais isso A sociedade Iria mudar Nós conseguimos Mobilizar pessoas Para irem Para as micaretas Né Vai chegar aí Para torcer Vai chegar aí O carnaval É Você vê pessoas Se mobilizarem Para aí Comemorar um título De um clube De futebol Mas nós Não nos mobilizamos Para mudar A sociedade Porque a nossa Atitude egoísta Quando nós Estamos bem Quando nós Estamos trabalhando Quando nós Estamos com Nosso dinheiro Quando nós Podemos pagar O nosso plano De saúde Não precisamos Ir no hospital Público E a gente Dá graças a Deus Que eu não preciso Ir no hospital Público A gente não deveria Dar graças a Deus Que eu não preciso Ir no hospital Público Nós deveríamos Buscar Lutar pelos direitos De todos A saúde A dignidade Então nós Somos uma sociedade Egoísta Acusar Simplesmente Os administradores Que são corruptos É muito fácil Quando nós Além de praticarmos As nossas Pequenas corrupções Também somos Indiferentes Muitas vezes Aquilo que acontece Na sociedade Deveríamos sim Nos mobilizar De forma pacífica Assim como fez Gandhi Para libertar O seu povo Para pressionar Aqueles que estão Hoje no poder A fazerem E darem Como diz Joana Aqui Um bom destino Aquilo que os Contribuintes Contribuem Para que eles Administrem Em favor Do povo Mas Somos um povo Ainda indiferente Uns aos outros É cada um Por si Diz o ditado popular E Deus por todos Já existem Muitos movimentos Graças a Deus De companheiros Que estão lutando Anonimamente Para melhorar Essa sociedade Nós vemos Pessoas Normalmente ligadas A casas espíritas As igrejas As diversas religiões Em trabalhos sociais Muito bonitos Com moradores Em situação de rua Com crianças carentes Com orfanatos Com asilos Com menores infratores Existe muita gente Anônima Se juntando Para fazer o bem Só que isso não é divulgado Isso nos dá esperança Mas Devemos refletir No que Joana Coloca aqui Na nossa responsabilidade Social também Porque é muito fácil Acusar O político Corrupto Esquecendo de olhar Para quem somos Nós também É o nosso Grande desafio Né Porque Nesse momento Fazer escolhas Mais ajustadas Só podemos fazer Sob inspiração De quem tem ajuste Para nos mostrar Né A vida em sociedade Na terra Não está Simplesmente Sobre a A vontade Dos espíritos Encarnados Que decidem E pensam Que mandam E podem fazer O que quiserem Se estamos hoje Vivendo uma realidade De subalternidade Em relação a certos Governos Muito comprometidos E comprometedores É porque De alguma forma Precisamos Desse freio Para parar em nós O que nos fez Agir de forma Igual ontem E como é que nós Vamos poder escolher De forma mais ajustada Primeiro Lembrando Que a terra Não nos pertence A sociedade Humana Terrena Está sob a direção De Deus Através de Jesus E dos bons espíritos Ah Não vamos misturar Isso com religião Olha Nós temos que ser Criaturas que tem Religiosidade O rótulo religioso O outro vai usar Aquele com que mais Se afina Agora Seja na condição Profissional Seja na condição Doméstica Dentro de casa Ou dentro do templo Né Há pouco falávamos Que o templo E a escola São laboratórios Para o espírito imortal Que nós somos Então temos que pedir A Jesus inspiração E saber como lidar Porque o movimento social Ele vai acontecer sempre Somos nós Que temos necessidades Anseios e buscas E temos o direito De pleitear O melhor para todos nós Mas que saibamos Pedir inspiração a Jesus Como somar no bem Porque às vezes A proposta é muito boa Mas por invigilância Agasalhamos sugestões E embarcamos Em determinadas orientações Que vão nos levar A um outro nível De violência A um outro nível De dor Então que busquemos Lembrar sempre A terra Não é patrimônio Do homem Que vive nela A terra É um educandário De almas E está sob a direção De Deus E na hora que nós Acharmos que sabemos Muito Ele tem como resolver tudo Desencarna daqui Reencarna de lá E vai renovando É A Joana Termina esse parágrafo Falando da questão Das consequências De toda essa corrupção De tudo isso Que nós vivemos Isso em 1990 O ano que ela lançou o livro Exatamente E as consequências São A rebelião criminosa Vemos isso acontecendo Em vários países Porque a gente falava Que no povo Se manifestar Pacificamente E não como muitos Defendem Que o povo Tem que ir para a rua Sair quebrando tudo Saqueando Roubando Para mudar um país Vai penalizar O próprio povo Exatamente Nós vimos aí Recentemente No Chile Manifestações Extremamente violentas Em que pessoas Foram mortas Policiais Gravemente feridos Manifestantes Gravemente feridos Mortos Comerciantes Que tiveram Suas lojas Saqueadas Pessoas Trabalhadoras Que foram Roubadas Isso não é O que se espera De uma sociedade Não é assim Não é conquista social Nós que conquistamos A democracia A duras penas Não devemos agora Acreditar Que a democracia Deva ser defendida Com a violência Que a democracia Deva ser defendida Perseguindo Quebrando Saqueando Como em muitos Lugares Muitos países Isso acontece Graças a Deus O nosso país O Brasil Apesar de nós Sermos ainda Muito violentos Nas redes sociais Nas ruas Todos dizem Todos dizem seguir Olha Aí nos lembramos Porque estivemos Trabalhando isso A plataforma A plataforma do Cristo A plataforma do Cristo Que é de libertação Desclarecimento E libertação A plataforma do mundo São poderes e domínios Do mundo Mas são transitórios Não é? Mas a libertação espiritual Seguirá conosco Para onde formos É isso aí Chegamos ao final De mais um programa Agradecendo a todos vocês Pela companhia Estarem aqui conosco Muita paz Obrigada Isaac Que Jesus nos guarde A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda